Olá, você que nos acompanha no canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estelcia, seja muito bem-vindo, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário pra gente, acompanhe Metsu.com com todas as atualizações de tempo, de clima, é conteúdo aberto, não precisa ser assinante, sendo assinante você acessa os mapas e gráficos dos principais modelos atmosféricos do mundo todo na tela do seu celular a qualquer hora do dia. Vamos falar desta semana, espero que seu fim de semana tenha sido bom, maravilhoso, estive em família lá em Dom Pedrito, um abraço, um beijo aí pra fronteira oeste do Rio Grande do Sul, foi um final de semana muito bom em família, e vamos falar então desta semana que tem a chuva voltando no sul do Brasil, mas vejam só que interessante. Os modelos projetos maiores acumulados aqui na divisa do Rio Grande do Sul, na região da Bacia do Rio Uruguai, Santa Catarina e Paraná, então vai chover forte, há risco de volumes altos, mas desta vez grande parte do Rio Grande do Sul não está, teoricamente, ou pelo menos em princípio, dentro desta área de maiores volumes, e mais, chove onde precisa, o Paraná precisa de mais de chuva, então a gente fica feliz em trazer esta informação. É claro, vou mostrar dia a dia como é que isso vai evoluir, é primavera, é outubro, tem risco de temporais junto com essa instabilidade, então é a característica desta semana. Aqui a previsão para esta segunda-feira, olha o contraste de temperatura, que tem ar frio na Argentina e parte do Rio Grande do Sul, e aí esse ar extremamente aquecido sobre o Paraguai, e pegando parte do Paraná e Mato Grosso do Sul, então esse contraste térmico aqui no continente, mais ao sul do continente, forma fenômenos atmosféricos, áreas de instabilidade que podem trazer chuva forte e volumosa. Olhando aqui a previsão, então para esta segunda-feira, a chuva mais concentrada no Rio Grande do Sul, nordeste da Argentina e Uruguai, a gente vê maiores acumulados aqui pelo oeste, centro-oeste, aqui na casa de 30 milímetros, algumas áreas de 40, 50 milímetros, mais pontualmente. Média, outubro Uruguai com pouco, baixo potencial de chuva, Santa Catarina ainda também com baixo potencial, Paraná sem chuva nesta segunda-feira e com ar quente, olha só a previsão de temperatura, máximas de 36, 37 graus entre o norte e o oeste do Paraná, a Grande Curitiba tem uma condição um pouco diferente, com 19 a 20 graus, o interior de Santa Catarina quente, o norte e noroeste gaúcho com 26 a 28 graus, Vale do Sinos, Vale do Itacoari, com essa temperatura mais alta, enquanto que essas áreas que podem receber chuva desde cedo, tem menor variação térmica, com máxima que não passa muito dos 20 graus. Olhando o cenário para terça-feira, a gente vê ainda esse eixo de chuva mais forte aqui entre Argentina e oeste gaúcho, mas a chuva começando a se deslocar por Santa Catarina e Paraná. Há risco de temporais isolados, a primeira metade da terça-feira que tem potencial maior de chuva volumosa, ou pelo menos com acumulados bem expressivos, inclusive aqui na Grande Porto Alegre, Serra e Litoral. O extremo sul, a fronteira Uruguai, tende a receber menos chuva, na medida em que essa instabilidade se espalha mais na direção de Santa Catarina e Paraná. E embora o modelo coloque aqui volumes baixos, na casa de 15 milímetros, como há risco de temporais em razão do ar muito quente sobre o Paraná, acredito que vai chover mais, pelo menos pontualmente, de forma mal distribuída. E vejam, ainda tem um grande contraste de temperatura sobre o sul do Brasil, 39, 40 graus no norte do Paraná, Santa Catarina com 23, 24 graus, e o Rio Grande do Sul em muitas áreas, com 17 a 18 aqui na Serra Sudeste, Costa Doce, Serra Gaúcha, com 22, 24 graus no oeste do estado. Então, há esse grande contraste de temperatura e nestas áreas de transição do ar quente para o ar frio, há risco alto de tempestades que pode pegar o nordeste da Argentina e a divisa aqui de Santa Catarina com o Paraná. Na quarta-feira, olha só, a chuva mais forte, ela fica sobre Santa Catarina e Paraná, grande parte do Rio Grande do Sul na quarta-feira tem uma pausa na instabilidade, só aparece em meio às nuvens, a tensão média ao Uruguai podem ter volumes altos em 24 horas na quarta-feira, que 50 a 100 milímetros, Iraí, Erexim, Frederico Westphalen, norte e centro e oeste de Santa Catarina também com potencial de volumes altos de chuva na quarta-feira, enquanto que a ilha e partes mais ao sul tem pouca chuva, volumes baixos, e o Paraná na metade sul e oeste também com pulsos de chuva forte e nesse dia alerta para tempestades, com raios, com rajadas de vento, com possibilidade até mesmo de queda de granizo, então uma quarta-feira, principalmente entre o extremo norte gaúcho, Santa Catarina e Paraná, com esse elevado risco de tempestades e com volumes de precipitação que podem ser altos em poucas horas, gerando transtornos nessas regiões. Temperatura, é claro, reagindo à chegada da instabilidade, hoje, veja que o norte do Paraná aqui na terça tem 40 graus, na quarta tem 30 graus e alguns pontos, mas grande parte aqui do centro e leste do Paraná com temperatura ao redor dos 20 graus, o mesmo acontece em Santa Catarina, o interior com 20 graus, 15 a 18 graus na parte mais leste, Rio Grande do Sul, apesar de o sol predominar, a gente vê também um refresco importante com 17 a 18 graus nessas áreas do Planalto, da Serra, com temperatura ao redor dos 20 graus na área central e também no oeste do território gaúcho. Quinta-feira tem a previsão aí da chuva ainda ocorrer com força em municípios do oeste do Paraná, a parte central e mesmo Grande Curitiba, litoral e Vale do Itajaí, volumes entre 50 e 100 milímetros nessas duas áreas, fundamentalmente, aqui na parte mais central, acumulados na faixa de 50 milímetros, acredito que seja uma excelente notícia para o Paraná, quarta-feira com chuva forte, quinta-feira com chuva forte, claro que os temporais acompanham essa instabilidade, mas ainda assim a chuva é necessária, é muito importante nessas regiões, e o norte de Santa Catarina também com chuva mais significativa e parte do norte gaúcho, mas vejam, não é a realidade da maioria dos municípios, partes mais do sul nem tem chuva na quinta-feira, Grande Porto Alegre, Garoa, chuva esquerda, não passa muito disso. Temperatura reagindo a isso, apenas ar quente no extremo norte do Paraná, grande parte do sul do Brasil tem uma quinta-feira de ar mais ameno, e na sexta-feira, então, a pressão atmosférica entra em declínio de sexta para sábado, entre os dias 11 e 12, a formação de um centro de baixa pressão atmosférica pode espalhar chuva forte temporais pelo sul do Brasil. Então, atenção aqui para o dia 11 de outubro, com vários núcleos de chuva forte, o que a gente vai conseguir detalhar no curto prazo, então, com 48 horas de antecedência, traremos mais informações, mas entre a quinta e a sexta-feira, que esse centro de baixa pressão atmosférica se forma, com condições aqui para chuva forte. Veja, aqui está o centro de baixa pressão atmosférica, no dia 11, às 9 horas, horário de Brasília, gerando pulsos de chuva muito forte nos três estados do sul do Brasil, e também parte do Paraguai e o nordeste da Argentina. O próximo horário aqui seria dia 11 à noite, sexta-feira à noite, a gente já vê uma frente fria associada, que é o centro de baixa pressão, chegando ao Paraná, Triângulo Mineiro, metade sul de Goiás, Mato Grosso, que é uma excelente notícia para essas regiões também. Olha, tem chuva pertinho de BH ali, mas está pegando aqui essas áreas, chuva que é muito bem-vinda nessas regiões, e aí, de sexta para sábado. O vento acompanha, né, esse centro de baixa pressão atmosférica, então, muito provavelmente, a quinta-feira vai ser um dia de bastante vento em todo o sul do Brasil, olha a faixa litorânea, norte do Rio Grande do Sul, interior do Paraná e Santa Catarina, isso aqui no dia 11, às 6 da manhã, dia 11, às 18 horas, horário de Brasília, o vento forte chegando também a São Paulo, então, todo o sul do Brasil, chegando até São Paulo, vento forte associado a esse centro de baixa pressão, e aqui no dia de 11 para 12, o vento mais forte, justamente associado aqui ao centro de baixa pressão no oceano, com esse formato, gerando aí, provavelmente, agitação marítima nesse próximo fim de semana, e vento bem forte aqui na parte mais leste do Rio Grande do Sul, na madrugada de sábado. E tudo isso a gente vai conseguir detalhar melhor quando estiver mais perto. Sexta-feira, com temperatura amena em todos os três estados do sul do Brasil, um aquecimento um pouco maior na divisa do Paraná com São Paulo, mas 27 a 29 graus, olha, veja, 22, 20 graus, Santa Catarina, grande parte do Paraná, Rio Grande do Sul, então, em geral, uma semana aqui no Rio Grande do Sul, amena Santa Catarina e Paraná, reagindo muito à condição de chuva. Feijão metropolitana de Porto Alegre, nesta segunda-feira tem 16 a 22 graus, em princípio, a chuva acontece da tarde para a noite, mas ela tem a jantada, então, eu já ficaria com o pé atrás de alguma instabilidade pela manhã, mas é mais provável do final da tarde para a noite. A terça-feira, o contrário, primeira metade da terça-feira, entre a meia-noite e meio-dia, possibilidade de pulsos de chuva forte, instabilidade até mesmo de temporais, com 18 a 21 graus. A quarta-feira, em grande parte, com o céu nublado, períodos fracos de sol, alguma chance de chuva lá no final da noite da quarta-feira. A quinta-feira, também, uma briga de sol, nuvens, chuva passageira, o vento acelerando mais forte, e a chuva chegando mais intensa na sexta-feira, dia que aquele centro de baixa pressão atmosférica se forma. Então, a sexta-feira, eu diria que a terça e a sexta, são os dias que a gente pode vir a ter maior risco aqui na região metropolitana, e risco também de alguns transtornos, chuva forte e temporais típicos de primavera. Estaremos acompanhando todo este cenário em metso.com, nas nossas redes sociais, e eu te convido a nos acompanhar em todas as nossas redes sociais, aqui no canal, com comentários, perguntas, estaremos à disposição para responder. Então, fico feliz de trazer notícias da chuva do Paraná, mostrei ali, fiz um spoiler de Goiás, Mato Grosso, Triângulo Mineiro, também chegando a essa instabilidade. Então, é uma semana mais otimista para essas áreas que têm sofrido tanto com a falta, com a escassez de chuva. Então, eu encerro por aqui, uma excelente semana para todo mundo, eu volto nesta terça-feira com vídeos de previsão para todo o Brasil, e eu conto com a audiência de vocês. Até mais.